O Game Stick 4K Lite, ele tem mais de 5 mil jogos, eu sei, fica muito difícil de você achar o jogo que você quer jogar na hora ali, é por isso que o tiozão tá aqui. Eu faço sempre aquela peneira pra você e trago os 10 melhores jogos de certa categoria, e hoje eu resolvi trazer pra vocês 10 jogos, os melhores jogos de futebol que nós temos no Game Stick 4K Lite. Bora pro vídeo que tá mais pesada! Então bora lá galera, nós temos 9 plataformas aqui no Game Stick Lite 4K, mas eu não vou falar de todas não, porque nem todas tem jogos de futebol que vale a pena ser mostrado num top 10. Todos aqui tem jogos de futebol sim, mas eu quero começar com vocês do Playstation 1. E o primeiro jogo dessa lista, vai ó véi, não tem como cara, quem teve PS1, quem é da época sabe cara. Winning Eleven em 2002, foi um dos melhores jogos de futebol que saiu com o Playstation 1. Ih rapaz, olha a nostalgia cara, sabe o que eu sinto falta as vezes aqui no Game Stick? Que quando a gente inseria lá, Konami! Tinha um japonêsinho que dava um gritinho aí, legal pra caramba. Cara, quando a gente colocava, olha essa tela de apresentação, o que que é isso? Quando a gente colocava o jogo, agora sim, agora eu vou falar. Aparecia aquela imagem saudosa da Sony Playstation 1, sabe aquele losango? Ai meu, que saudade. Olha a cutscene do início dos japoneses, que isso aqui cara, é um jogo japonês. Sim, Winning Eleven, depois ele se tornou PES e se tornou um jogo americano. Mas aqui, a sua raiz, você pode ver que os jogadores ali que aparecem, eles são japoneses. E cara, foi o melhor jogo de futebol durante muito tempo. Revolucionou, o Winning Eleven é sublime. E rapaz, se tinha uma coisa que dava um trabalho, era isso aqui rapaz. Tudo em japonês. Quem é da época aí velho? Lembra que cara, eu demorei muito tempo pra adivinhar que o botão que usa aqui é o bolinha. Pra você identificar a seleção do jogo, do time, exibição. Pra você jogar uma Copa do Mundo, seja lá o que for. E vamos jogar um Brasil e Argentina né, que se for pra perder, tem que perder bonito né velho. Imagens nostálgicas direto do Game Stick 3D. Esse nós não temos ainda Galvão Bueno, Silvio Luiz narrando não. Esse aqui, ainda não é o Bombapete. Esse aqui é o Winning Eleven, em que os japoneses, os narradores japoneses, fazem aquela narração. Caraca irmão, vocês vão estar meio que estranhando um pouco aí os gráficos né. E a jogabilidade, o jeito que o jogador corre. Parece que ele, e caraca já tomei o primeiro gol. Rapaz, enquanto eu vou conversando aqui pra você. E galera, uma coisa muito legal que eu tava lembrando aqui agora. Rapaz, parece que você tá jogando futebol com os Cavaleiros do Zodíaco, narrando né velho. Na hora ali que a gente faz o gol ali, que eles ficam, tomam o gol né, no meu caso aqui. Que nós tomamos o gol. Que eles vão comentando, fazendo os comentários velho. Olha lá. Parece que nós tô assistindo o Cavaleiros do Zodíaco e jogando o Winning Eleven. Isso é fome dá. Bora pro próximo irmão, que nostalgia. Rapaz, e o escolhido é Super Sidekicks 3. Não sei se você conhece esse jogo, mas é um jogo muito barra pesado. Eu estou mostrando ali ó, o número 519 da pasta MAME. Porque a galera, quando eu faço esse tipo de vídeo aqui, eles ficam me perguntando o número do jogo. Que as vezes eu não colocava, não deixava aparecer ele na tela. Tá aí ó. O número dele é o 519. E o nome do jogo que você vai achar lá ó. SS Glorious Challenge. E olha essa imagem galera. Vocês são da época que nós jogávamos esse jogo na máquina? Olha só, um adentro que eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui é jogo Papa Ficha. Você só joga um tempo. Tá vendo ali embaixo ali ó. Level 4. Se você souber mexer naquele level ali, é bom você aprender antes, tá? Você colocar qual que seria o seu level. Eu te aconselho a começar no level 1. Porque o jogo é difícil pra caramba. E novamente eu vou escolher o Brasil. E nós vamos colocar aqui. Nós escolhemos o Brasil. Achei que ia dar pra gente jogar contra a Argentina. Não deu, não. Copa do Mundo. Torneio. E voltando ao raciocínio. Se você conseguir tirar do level 4 e colocar no level 1 pra você aprender a jogar. Vai ser de grande ajuda. Porque é um jogo Papa Ficha. É um jogo de máquina. E ele só tem um tempo. Se você quiser jogar o segundo tempo. Você vai ter que pôr outra ficha. Isso não é problema né véi. Mas assim. É um jogo que tem uma dificuldade absurda. Pra você perder as fichas né véi. Afinal de contas é um jogo. Da máquina. E esse é o propósito. E olha só pra você ver como é que é um jogo mais. Cara é. Você percebe que é um jogo mais veloz. É um jogo que tem uma pegada assim. Mais fria né. Do que. Não é igual jogar em console. Olha só pra você ver. Caraca doido. E. E eu esqueci qual que chuta. Que beleza hein. Era a chance de fazer o primeiro gol aqui. Só que eu fiquei falando que é difícil. Eu dei o primeiro ataque. Mas enfim. É um jogo que é diferente do console. Porque no console mano. É. É uma parada mais divertida né. Que é uma parada mais séria. Vocês estão vendo o tempo ali ó. Não vai dar pra me chegar aqui no segundo tempo. Senão esse vídeo vai ficar com 40 minutos. O editor vai me matar. O segundo ataque foi deles hein. Conseguimos tirar goleirão. Muito bom. Muito bom. Deixa eu ver aqui se eu. Eu tenho que dar pelo menos um chute a gol né. Se não não tem graça. Caraca doido. O cara fica parado com a mão levantada no meio. Parecendo o Michael Jackson. Esperando a bola ali na hora. Olha lá mano. Na hora que você manda. Que doideira velho. Já não lembrava disso. Cara. Isso é um jogo de. Se eu não me engano de 2000. Ou de 1999 irmão. A gente não é acostumado. Eu acho que eu lembrei qual que é o chute aqui hein. Pera aí. Opa. Passei bonito hein. Não lembrei nada qual que é o chute doido. Que bênção hein. E olha lá mano. Já acabou o tempo. Vocês estão vendo aí que foi rapidão. Deu para jogar pelo menos um tempo aqui ó. Eita. E é um jogo violento pra caramba. Agora que eu levei. Tem gente saindo a porrada nesse jogo aqui mano. Olha lá. E é logo. Olha os animação doido. Tomei o cartão amarelo. Rapá. Olha lá. Acabou né. Imagina você jogar isso na máquina. Dura pelo menos 2 minutos a partida. Eu acho que não irmão. Mas é isso aí. E se eu colocar aqui ó. Eu consigo já ir direto pros pênaltis. Vamos lá que eu pelo menos um chute a gol aqui nos pênaltis. Eu quero fazer pra vocês verem eu chutando a gol. E olha só como é que é bonito. Rapá. Você vê isso na máquina. Era sensacional. Caraca que golaço. Que trivela. Que efeito foi esse irmão. E deixa eu ver então se eu consigo pegar esse pênalti aqui ó. Olha lá mano. Eu peguei doido. Rapá. Deu pra você ver né. O jogo é bom mano. O jogo é bom. Esse é o segundo da lista. Calma aí que tem mais. E o próximo da lista que nós vamos passar aqui agora. Galera. GBA. Ou seja. Game Boy Advance. E o jogo que eu vou mostrar pra vocês. Era um sonho de consumo pra mim. Galera. Eu tô falando de FIFA 2003. Galera. Quando eu vi o comercial. Do Game Boy Advance mano. Com esse jogo FIFA na época. Esse jogo lá ó. Ele é de 2002. 2002 né. E o FIFA 2003. Ele é feito em 2002. Quando eu vi a propaganda aí ó. 2002. Eu era. Eu sempre gostei muito nessa época de jogos. De futebol né irmão. E cara. Você jogar FIFA na época. Sei lá. Não era assim. Igual é hoje em dia que você joga. Aqui nessa época que o Barça era seleção hein mano. Atlético de Bilbao e Barça. Caraca. Hoje. Não era igual hoje em dia. Que sei lá. É mil vezes melhor do que isso aqui não. Mas galera. Isso aqui era um sucesso. E eu estou assim. Muito feliz de estar mostrando pra vocês. Eu acabei pegando o Atlético de Bilbao. Ao invés de pegar. O Barcelona. E olha só. É aquilo que eu falei com vocês. Vocês vão estar estranhando. Mas o game é chique. É nostalgia. Ih caraca. Quase que eu fiz o primeiro rapaz. Ainda lembro como é que se joga isso aqui. Pensa se jogar isso aqui no Game Boy Advance mano. Pensa se jogar isso aqui na escola. É hoje em dia é muito fácil. Se você imaginasse você jogando no celular. Mas rapaz. O Game Boy Advance na época. Ou você tinha um console de mesa. Ou você tinha um minigame. Eu tomei um gol. Vocês estão vendo aí que não dá pra fazer vídeo. E jogar bem ao mesmo tempo. Já tomei o primeiro. Eu estou jogando contra o Barça. E eu sou o Atlético de Bilbao. Então. Tudo bem. Tudo bem. Mas é isso aí galera. Você ter na época um Game Boy Advance. Pra você jogar ali na mão ali. De bobeira. A hora que você quiser jogar um fifinha. Rapaz. Era nostálgico demais. Tá aí. Bora pro próximo. Hum. Agora nós vamos pro preferidão aqui do tiozão. Quem é assílio do canal já sabe. Nós vamos para o Mega Drive. E vou mostrar uns jogos clássicos aqui pra vocês. Agora de futebol. Que eu joguei demais mano. O primeiro jogo de futebol bom que eu joguei foi no Mega Drive. Olha isso aqui pra você ver cara. Tecmo World Cup. Ele é o número 2.701 do Mega Drive. Rapaz. Olha isso cara. Hoje em dia. Ai bicho. Deixa eu escutar essa musiquinha aqui. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Mano. Esse jogo é nostálgico demais pra mim. Antigamente existia um 3 em 1 do Mega Drive que vinha esse jogo. Vinha o Super Volleyball. E vinha um jogo de basquete. Acho que era Bulls vs Blazers. Eu acho. Eu acho que era isso. Rapaz. E eu. O primeiro jogo de futebol que. Cara. Eu saí do Nintendinho pra Mega Drive. Isso aqui irmão. Em vista do Nintendinho. Rapaz. Que lindo cara. Que lindo que era. Foi eu e meu pai. Caraca. Já tomei um gol irmão. De novo. Rapaz. Eu to muito ruim nessa parada. Ah. Agora sim ó. Passa aqui. Ih rapaz. Deu ruim. Deu ruim. Eu e meu pai. A gente era fã. De carteirinha de jogo de futebol. Nessa época irmão. E a gente jogava sempre. E quando a gente. Jogou. Isso aqui no Mega Drive. Que a gente. Saiu do Pelé Soccer. Que a gente jogava. No. No. No Nintendinho mano. Cara. A gente ficou muito surpreendido. Acho que a gente jogou umas 10 horas seguidas desse jogo aqui. No Mega Drive. É da hora demais. Vocês vão estar achando estranho aí. Mas irmão. Quem é da época sabe. Que isso aqui é nostálgico pra caramba. E é muito divertido irmão. Só tá difícil de eu. Chegar na cara do gol ali. Pra dar um chute. Opa. Rapaz. Não tem falta não. Que que é isso cara. Deu um carrinho por trás ali. Não foi falta não. Mas é isso aí cara. Mega Drive. Nostalgia pura. Bora pro próximo. Que também vai ser do Mega. Rapaz. O próximo do Mega Drive. Olha isso. FIFA Gold Edition 97. Classiqueira. 2671 da pasta do Mega Drive. Olha isso. Olha isso. Rapaz. Achei que ele ia falar. Ó. Cara quem sabe usar o chip do Mega Drive. De som. Faz essas. Olha. Tá parecendo um jogo de nave. Essa música do FIFA 97 aqui. Mas é linda. E isso que eu queria mostrar pra vocês aqui galera. Vocês lembram. Que existia no Mega Drive. Foi o primeiro jogo. Foi o FIFA 97 que saiu. Esse chama Show Ball. É um jogo onde nós não temos. Aqui ó. Indoor. Onde nós não temos lateral. Não tem nada véi. Você vai jogando. Vai jogando. Mano. Hoje nós vamos fazer Inglaterra e Alemanha aqui. Vamos ver como é que dá. Eu tô do lado da Inglaterra. Bora que bora. São. Eu falava. Eu e meu pai. A gente falava que isso aqui era jogo de salão. Tá ligado. Mas esse aqui não é jogo de salão. Porque não tem lateral. Isso aqui é Show Ball mano. Mas é divertidíssimo. Era uma gameplay diferenciada. O goleiro pega fora da área. No meio da rua. De qualquer jeito. De mão. E é uma bagunça danada mano. Isso aqui pra nós. Que era uma gameplay bem diferenciada mano. Foi muito legal jogar isso. E agora você pode relembrar no Game Stick 4K. Como se você quiser colocar na resolução Full HD. Pra você ver como é que seria o Mega Drive no Full HD. Rapá. Isso numa tela de tubo era lindo. Pô véi. Você tirou meu chute irmão. Pô véi. É a torcida mano. Cara na hora que faz gol tem gente fazer uns barulhinhos aqui de fogos. Um cara gritando gol. Aí eu preciso fazer um gol pra conseguir fazer essa faceta né mano. Mas é difícil. Difícil pra mim conseguir acertar o gol. Opa. Deu um chapéuzinho bonito ali hein rapá. Olha isso. Até agora eu não sei qual que chuta. Ah véi quase. Ai pega o rebote. Pega. Pega. Ah. Ó. Ó. Tô soltando foguete. Essa corneta aqui. E o IAGO. Travou a minha placa de captura. Vou ter que reiniciar. Mas bora pro próximo. E você vê que dá pra fazer barulhinho né. Galera. Rumo a Copa do Mundo. Clássico ó. 3024. Tá com o nome FIFA só. Não tá com o nome 98 ali não. Olha. Cara. Eu me lembro de jogar isso aqui na casa de um amigo meu. Que eu não tinha Super Nintendo na época em que esse jogo foi lançado. Ele alugou esse jogo na locadora. E cara eu fiquei apaixonado. Afinal de contas na época eu tinha o Mega Drive. E a jogabilidade desse FIFA. Ela é mais rápida. Eu fiquei louco quando eu vi esse jogo a primeira vez. E olha isso cara. Como é que é bonito. Como é vívida as cores do Super Nintendo. Vocês vão ficar meio assim. Pô velho. Que jogo é esse e tal. Mas irmão. Eita. Todos eles né. Desde o Playstation 1. Que a gente erra o botão de chute. Até a gente aprender qual que chuta. Mas rapaz. Se jogar isso aqui na época. Era o que tinha de melhor. Lembrando que na época. Eu vou deixar. Tomei o gol rapaz. Eu tô tomando gol demais nessa parada aqui. Lembrando que na época. Ainda não tinha sido lançado. Um jogo que tá nessa lista aqui. Que eu vou mostrar pra vocês ainda. Esse aqui. Era o melhor futebol que tinha. FIFA. Por muito tempo. Se tornou o melhor jogo de futebol. De videogame. E por muito tempo. Ele foi isso. Até ele perder. A majestade dele. Pra um jogo que eu vou mostrar. Já já. Mas. Mas depois. Ele retomou. Essa majestade. Ele se voltou a ser. O rei de futebol. Que é até hoje. Né. Se vocês ficaram curiosos. Bora pro próximo. Rapaz. O próximo é uma surpresa. É um jogo de futebol. Da A Klein. Você já jogou esse jogo? Você já deu uma chance pra esse jogo? Esse jogo é bom. Mas é bom de um jeito. Ele tem umas ceninhas legais. Uma imagem bonita. Bora. Aperta o start. E claro. Nós vamos fazer o Brasil passar mais uma vergonha aqui. Com o tio Alex. Aqui. Nós estamos no grupo B. E o primeiro jogo vai ser contra a Escócia. Olha só pra você ver que legal. Parece aquele cara, mano. Das aventuras de Gulliver. O Jack Black. Tá ligado? Que é o narrador. Olha só que lindo. E esse jogo aqui foi um grande upgrade. Quando eu joguei esse jogo a primeira vez também. Eu achei ele bem diferentão. Ele me lembra muito um FIFA de Nintendo 64. Esse jogo aqui foi a frente da sua época. Essa visão mais 3D por cima. Não aquela visão em 2D, sabe? Não é 3D. Mas ela já é uma visão mais aérea. Que dá aquela sensação de 3D. Eu achei revolucionário esse jogo pra época. Não são muitas pessoas que conhecem esse jogo, não. Que na época não eram todas as locadoras que tinham esse jogo. O FIFA fazia muito sucesso. Dificilmente alguém dava chance pra outro jogo de futebol. Até hoje é assim, né? Nós temos alguns outros jogos de futebol de outras produtoras. Mas dificilmente alguém dá alguma chance. A não ser pra iFoot, né? Que é o antigo PES. A não ser ele. FIFA, cara, sem dúvida se tornou o sinônimo do jogo de futebol nos consoles, né? Só que esse jogo aqui na época eu achei muito legal, mano. Tem uma pegada japonesa nele, sabe? Uma pegada diferente. Que não é aquela... É uma parada mais técnica. Não é aquela tanto de ação arcade não, tá ligado? Bora pro próximo. Galera, o próximo da lista que eu vou mostrar pra vocês, cara, é o peso da nostalgia gigantesca. Olha, ele vai tá escrito pra vocês. Vou fazer surpresa, ó. 6.908 da pasta Super Nintendo. O nome desse jogo. Ele tá escrito FIFA International Soccer. Rapaz, galera, vocês estão noção, vocês têm a noção, vocês estão vendo agora o primeiro FIFA que inventou. Olha essa musiquinha, rapaz. Caraca, que peso nostálgico que tem. Rapaz, esse aqui foi o primeiro FIFA. Ele se chama FIFA International Soccer. Você nem sabia que era FIFA mesmo, o FIFA original. E esse é o primeiro FIFA lançado. Rapaz, joguei demais esse aqui com o meu papo. Pitou. Foi o futebol que a gente mais jogou. Rapaz, só que esse aqui é o do Super Nintendo. Aqui no Game Stick Lite, ele não tem esse jogo para o Mega Drive. Porque o do Mega Drive foi o que eu joguei. Eu estou apresentando pra vocês aqui o do Super Nintendo, porque não tem o do Mega Drive. E ele é classiqueiro, irmão. Olha essas imagens. Olha essas imagens. Ô, quase, irmão. Estados Unidos e Alemanha. E, galera, por ele ser o primeiro FIFA, ele era cruzão, irmão. Cruzão mesmo. Ele não tem botão de correr. É assim, o toque dele não tem precisão nenhuma. O negócio é que você segurar a bola, jogar pro lado, tomei a falta ali, não foi falta. E aqui é chutar pra gol, irmão. Você conseguir chegar na cara do gol e chutar, tá de boa. E é assim, irmão. E foi o primeiro FIFA que eu joguei. Cara, pra você ter ideia, isso foi em 93. E olha a perfeição desse jogo. Sem brincadeira. Olha a perfeição desse jogo pra um jogo de 93. Acho que eu vou fazer esse gol. Ah, o goleirão pegou, irmão. E esse jogo, cara, ele tem, assim, o maior peso nostálgico pra mim, agora explicando. Porque ele foi o primeiro FIFA que eu joguei com meu pai, no Megão. Só que esse aqui é do Super Nintendo. E, assim, ele tem um peso nostálgico muito grande. Eu e meu pai, a gente jogava muito esse jogo. Eu não sei se você é da minha idade, não. Mas, se você é dessa idade e tá vendo essas imagens aí, rapaz, você deve estar quase chorando aí. E olha só, se você quiser dar uma ajuda, uma força pra esse tio bobão seu aqui, que faz os vídeos legalzinhos pra você, tem o link de afiliado do tiozão pra você comprar o Game Stick Lite aí na descrição do vídeo. E eu vou fazer esse gol. Minha homenagem é pra você. Ah, não fiz esse gol, não. Se você quiser ajudar o seu tiozão aqui, comprando o link de afiliado dele, o Game Stick, tem o 4K Lite e tem o da 3D Games. Tem os dois aí na descrição pra você comprar. Se quiser ajudar o tiozão aí, fiz o meu mechão, muito obrigado, valeu. Até, vamos pro próximo, vamos pro próximo. Quem é super nintendeiro vai me entender, ó. Faltou o Deluxe, que esse não é o Deluxe. Resolvi trazer o primeirão, o primeirão lançado aqui, igual eu acabei de trazer o FIFA pra vocês. E eu resolvi trazer o primeirão lançado aqui. Esse aqui, galera, da era 16-bits, foi o que mais fez sucesso na vida da face da Terra. E existem campeonatos até hoje desse, cara, desse jogo aqui. International Super está só aqui. Quando eu vi a primeira vez essa mão digitalizada aí, cara, eu fiquei pasmo, irmão. Eu fiquei louco com esse jogo aqui. Como eu disse pra vocês, eu era muito fã. E esse é o primeiro jogo que tem um narradorzinho, mano. Fala que corre, fala cartão amarelo. É a throw in. E galera, pra fechar com chave de ouro, esse eu faço questão de mostrar. Os outros que eu não mostrei, porque ele tá com o nome certinho no Game Chique. Agora, esse aqui, ele tá com o nome certinho. Futebol Brasileiro 96, Super Nintendo. Pô, véi, 10.618 é o número dele. Olha esse clássico, irmão, é o campeão dessa lista. Rapaz, olha esse ícone. Paixão pela bola. Caraca, doido. Olha, olha, olha. No futebol brasileiro, aperta start. Caraca, Bebeto Romário, Túlio Maravilha, Paulo Nunes e Renato Gaúcho. Uou! E esse já vem em português, cara. Olha, abre jogo. Exibição. E esse aqui é o jogo que, de fato, nós jogamos em português BR. Eu acho que foi o primeiro, viu, galera? Fla-flu, Fla-flu. E, cara, puxa vida. Olha isso, véi. Tem Brasil de 58, Brasil de 90. Fluminense e Brasil de 58, mano. O Fluminense vai tomar uma surra, né? Deu pra ver aí que eu sou tricolor, né? Eu sou Fluminense, tá? Desculpa aí se você não é. O tiozão é tricolor. Nós vamos jogar no Morumbi. Olha isso, rapaz. Olha essa torcida. Caraca, é revolucionária essa torcida. Caraca, o Coroa, 13 minutos. Caraca, 13 minutos. Olha isso, olha isso. Eu, galera, eu sei que é um hack, tá? Eu sei que é um jogo de futebol. É, do hackeado. Do internet, eu não sei testar só aqui. Cara, olha lá, velho. O Renato Gaúcho, irmão. Ih, caraca, eu fiquei com o Brasil, rapaz. Não posso jogar contra o Fluminense, não, hein, irmão. Não posso, não. Ih, cara. Vamos jogar. Ih, caraca. Olha o gol, olha o gol. É nóis, é nóis, é nóis. Brasil 1x0. Foi o Viola? Não, foi não, mano. E aí, o jogador da época, você vê que tem o jogador lá, ó. Pelé, Leandro. É só a nata. O Leandro é do Fluminense, né? É só a nata da nata. E, galera, foi o último jogo. Campeonato Brasileiro, 96. Aquele classicão, velho, que no Super Nintendo alegrou muita gente. Existe campeonato até hoje desse jogo aqui. Foi um prazer ter escutado aqui com vocês. Por favor, se gostou, galera, dá aquela moral pro tiozão. Deixa aquele like, esmagador, se inscreve no canal, ativa o sininho. Deixa aí nos comentários aí a sua dica, o seu pedido de vídeo aqui que eu trago com o maior carinho. Esse aqui foi um pedido de um inscrito aqui que eu fiz com muito carinho pra atender todos vocês. Espero que vocês tenham gostado de coração. Um beijo, Deus abençoe a todos. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho